Para mim sou grande, mas pra ela pequenino, sou adulto, mas pra ela sou menino. Acesse o Youtube e se inscreva. Haverá sorteios, mensagens para as mamães e música ao vivo com Moisés Viana e Raílis. Live das Mães, você interessado em ser um dos patrocinadores, ligue ou mande sua mensagem 989-981-77-0220. Live das Mães, em prol das mães carentes de Pirapimas. E atenção, iremos divulgar todos os nomes dos nossos patrocinadores na live. De já, agradecemos a todos pelo apoio. Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito.